Oi, meus amores, séries, sites de Robux. Pra quem já acompanha o canal sabe que a gente começou há sete meses atrás com o site Bloxwatch e não poderia ser diferente, a gente voltou aqui pra ele. Por quê? Que há novas alterações de retirada. Agora aqui a gente vai repassar pra vocês essas alterações. A primeira dela é que a gente vai retirar com um bônus de 40%. A segunda é que a gente só pode fazer retirada a partir de sete Robux. Já de por que tantas alterações aqui, o que tá acontecendo? Galera, as contas que tinham no Roblox e tinham fundos acabaram. Reduziram-se a quase nada. Então eles tinham que criar mecanismos pra dificultar o repasse. Porque era muito fácil tirar. A partir de um Robux você já conseguia tirar pra sua conta, tá? Então agora a gente tem até agora duas modificações. A terceira são cinco dias pra gente retirar, pra gente receber esses Robux, né? A nossa conta e a mudança principal aí que veio pra fazer uma diferença muito grande é que você tem que ter um servidor VIP, tá? Pra poder vender pra quem for comprar pra repassar os Robux pra você. Agora é essa a forma, o método pra repasse de Robux. Então como é o procedimento? Colocar o valor que eu tenho aqui, 9 Robux. Vou solicitar a retirada. Abriu esse pop-up aqui. Coloquei o unique name aqui e já tá automático. Se não tiver pra você, coloca lá. Abriu esse outro pop-up aqui, que são as janelas. E tá dizendo que você tem que ativar o seu servidor VIP. São jogos, aqueles jogos, sabe? Free que você coloca como o seu servidor, como o seu mapa. Você tem que criar um mapa aí, tá galera? A gente vai ensinar vocês já já como fazer isso. Vamos lá. Então, eu venho aqui, eu já tenho um... Ou você coloca o link direto pro jogo, clica bem aqui, olha. Clica na imagem. Que vai me direcionar pra conta do Roblox. E já pra mim fazer a configuração do local. Vocês viram lá que houve um acréscimo de 40%? Pois é, de 9 eu faço com a 13. Então, eu venho aqui em acesses. Clica lá em acesses. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que descer, rola pra baixo, passo o dedinho pra baixo. Quem tá no celular. E aqui eu já coloquei anteriormente, tá? Que eu fiz os testes aqui até eu chegar a esse ponto. Aí eu coloquei aqui os 13. E peço pra salvar, ok? Fiz a solicitação. Aqui pra salvar a minha configuração que eu alterei. E toda vez que você for retirar, vai vir aqui pra cá, pra ter o ServiVip. Aí eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui e vou solicitar pra confirmar. Vamos ver qual pop que vai aparecer pra gente aqui. O alá aparece. Eu vou escrever aqui, ó. Se Robux foi enviado. Galera, vocês viram? Sem querer eu cliquei aqui. Mas olha só. Já foi retirado aqui da minha conta. O valor do nobre Robux ficou com esse bônus aqui, tá? Então, vai dizer que você vai receber em 5 dias. Você vai receber o Robux. Mas, por curiosidade, vamos lá olhar. Então, a gente vai ter que esperar esses 5 dias aí, galera. Não fiquem com dó de esperar esse prazo, tá? A gente já viu que já saiu da conta lá. Então, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, pra fazer. Deixa o like, gente. Compartilha o vídeo e acione o sininho da notificação. Se você viu a descrição do site, tá aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo no vídeo. Beijo, Cás. Fui.